Oi gente, hoje eu vim até com uma coisa mais escura, dark, porque eu vim falar sobre o filme Freaks, ou Monstros. Eu fiquei chocada quando vi aquele filme, não sei se tanto pela imitação, completamente imitada, plágio total do diretor do American Horror Story, não sei se por isso ou por realmente imaginar que em 1934 fazer um filme daqueles. Olha gente, é uma coisa assim sem precedentes, ainda mais quando a Eugenia estava muito na moda entre os sábios e o nazismo e esse tipo de coisa estava muito na moda naquela época, questionar esse tipo se tinha alguma raça melhor que a outra, e eles fazerem um filme daqueles. O cara foi demais, foi o mesmo diretor do Drácula, o primeiro Drácula, de 1931, e a ideia dele era ir contra o Frankenstein que fizeram. Então eles pensaram, bah, fizeram o Frankenstein, vamos tentar pegar alguma coisa que seja um terror parecido e que vá nos lançar de volta, porque o Frankenstein bateu direto com o Drácula, aquelas coisas de cinema, né? Então, eis que veio Freaks, um filme completamente absurdo, mas muito bom. Eu vi em inglês, sem legenda, não consegui achar em português e legendado. Completamente, assim, a inspiração do diretor do American Story foi completamente nisso. Assim, os personagens, só mudou o nome, mas é praticamente todos os personagens idênticos. E o que me chamou a atenção é que eles são de verdade. No American, a maioria é ator, que botaram um monte de maquiagem, efeitos visuais, e no Freaks é de verdade, as pessoas são deformadas. É uma coisa, assim, horrenda e muito legal, porque ele tenta passar uma imagem que a pessoa pode ser deformada, a pessoa pode ser diferente, e nem por isso ela é ruim, nem por isso ela é estranha. Tanto que no filme, a estranha é a única que é normal, que é a trapezista, a Cleópatra. Então, eu achei, sim, fantástico. O filme conta a história de um anãozinho que se apaixona pela mulher que é normal do circo, que é a Cleópatra, só que ela fica tirando o sarro dele, esnoba ele na frente de todo mundo, e ela tem um caso com Hércules, que é o forte e normal também, à primeira vista. E ela descobre que o anãozinho vai herdar um dinheirão e resolve casar com ele. E o pessoal do circo descobre que ela quer matar ele depois de casar, e acaba acontecendo o contrário. Então, o cara tem uma cabeça muito à frente do tempo dele pra pensar em fazer um filme desses. Uma pena que as pessoas não tenham aproveitado, né? E aconteceram vários, assim, acontecimentos na época. Até uma mulher que tava no cinema assistindo, abortou espontaneamente. Então, tenha o seu rendo, tenha um homem que só tem um tronco e uma cabeça. Gente, sério. Vocês precisam procurar esse filme, procurem vídeos. É terrível. E foi proibido por 30 anos, por ser uma coisa de anarquia e contra os valores da época, né? E ele é muito antigo e muito bom. São aberrações de verdade. E me deu uma pena, porque dá pra ver que as pessoas são pessoas normais e são tratadas como diferentes, né? E eu fiquei realmente muito chocada. Vocês têm que procurar esse vídeo pra ver. Vocês vão, assim, depois ver o quanto é diferente um vídeo, um filme desses, assim, bem feito e com essa diferença, sabe? Que a gente, hoje em dia, quase não consegue notar nos filmes, essa lição que tentam dar. Então, eu espero que vocês achem. Eu vou tentar pôr umas imagens no vídeo pra vocês verem. Não fiquem assustados. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.